O porta-voz para o superintendente C.F. Arnaldo Arrozio, o elemento polícia inicial, FDF, comete caso, agressão físico, a soro habitante, e da Ia Atabai, onde for saia a média social, para dar a rua. Antes, o autor polícia não usa a farda, instituição completa, onde basta, que a tua cidade, nem bem-má-tura, e a esquadra polícia Atabai. O que não acontece, se o caso refere ao autor polícia, a luta na agressão físico, a soro jovem, no grava e a vídeo, onde for saiba o público, e a loronualu fulanzuílu, Tinané. O autor não é submetido ao novo processo de investigação, e a quartel geral tem até o Caico Lidili. O autor não é submetido ao novo processo de investigação, e o autor não é submetido ao novo processo de investigação, e o autor não é submetido ao novo processo de investigação. Então, a gente está tentando para o novo processo disciplinar, o Comandos Real do PNTN. Entretanto, o vídeo de agressão físico assouro com o ADN vira alona e remédia social. Napoleão Xavier de Vial da Costa, Xiamen